Olá, no vídeo anterior eu falei sobre reajuste por mudança de faixa etária e hoje vou falar sobre reajuste anual e reajuste por sinistralidade. O reajuste anual, ele ocorre como uma maneira de repor a inflação no período de 12 meses nos contratos de plano de saúde. Mas infelizmente, contrariando o que estabelece a lei, o valor aplicado tem sido geralmente maior do que a inflação ao consumidor medida pelo IPC. O aumento de mensalidade permitido deve ter determinadas regras e é importante que o consumidor fique atento a cada uma delas e também o critério de reajuste deve estar previsto claramente no contrato e que tenha periodicidade igual ou superior a 12 meses. Existem algumas particularidades dos reajustes que dependem do tipo de contrato e da sua e da data da assinatura. A primeira particularidade a ser observada são os contratos individuais, novos ou familiares. O ajuste anual deve ser na data de universidade do plano de saúde, deve estar previsto claramente no contrato e principalmente deve estar previamente aprovado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para calcular esse aumento, esse reajuste, a agência leva em conta a média reajuste no mercado dos planos coletivos, mesmo sendo considerada uma fórmula inadequada. Uma vez que esse reajuste coletivo geralmente é imposto pelos operadores e não representa os custos do setor, ou seja, mesmo assim, mesmo sendo inadequada, ela é aplicada. A segunda particularidade se refere aos contratos individuais antigos. O critério de reajuste anual deve estar previsto no contrato de maneira clara e específica, mas o grande problema é que muitos contratos antigos têm expressões vagas e genéricas e o consumidor, quando recebe o aumento, ele fica surpreso. E isso é considerado, então, uma prática ilegal, porque certamente cabe questionamento. Assim, caso você, consumidor, tenha um contrato antigo sem clareza e objetividade, sabe que deverá ser aplicado o mesmo índice anual dos contratos novos estabelecidos pela INS. Algumas operadoras conseguiram, em 2004, autorização da INS para repassar ao consumidor os chamados reajustes residuais, para compensar as supostas perdas pela falta de aumento dos planos antigos. Isso acabou gerando um aumento acima do teto estabelecido e esse reajuste também é considerado ilegal e contrário ao Código de Defesa do Consumidor. A terceira particularidade a ser observada estão os contratos anuais coletivos. O reajuste nesses contratos não são controlados pela INS. Segundo o IBEK, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa também não tem embasamento legal. Muitas vezes, a INS procura demonstrar que nessas modalidades de contrato, o poder de negociação é equilibrado, o que na maioria das vezes não é verdade, justificando, assim, grande interesse das operadoras pelos contratos coletivos. E nesses contratos, a legislação é omissa. A única exigência para celebrar um contrato, esse tipo de contrato, é a apresentação de um número de CNPJ. Os reajustes desse tipo de contrato por coletivos variam de contrato para contrato. Agora, eu vou falar, falei sobre reajuste anual, agora eu vou falar sobre reajuste por sinistralidade. Esse reajuste é exclusivo dos contratos coletivos e nada mais é do que o aumento imposto pelas operadoras sob a alegação de que o número de procedimentos e atendimentos cobertos, chamados de sinistros, foi maior do que o previsto em determinado período. Ou seja, é uma criação do mercado de plano de saúde e é totalmente ilegal. Se você achou importante esse vídeo, se trouxe esclarecimento, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Sempre estarei trazendo temas relevantes para o consumidor. Até o próximo vídeo!